A Prefeitura de Passos prevê um investimento de 3 milhões de reais na construção de um hospital veterinário e um centro de acolhimento temporário e adoção no município, sendo 2 milhões de reais de recursos próprios e 1 milhão de reais oriundo de emendas parlamentares. A obra deve ser feita na Rua Senzala, na divisa entre os bairros Casarão e Recanto do Bosque. O prefeito de Passos e a vereadora Gilmara Oliveira disseram que a cidade fará parte de um seleto grupo de municípios que ofertam este tipo de serviço no Brasil. É um projeto muito importante porque vai trazer acolhimento, atendimento médico para animais que estão em situação de sofrimento e esse projeto é uma referência para o Brasil e para o mundo todo, porque são poucas cidades no mundo que vai ter uma estrutura como essa para atender os animais. Mais uma vez, Passos sendo referência para todo o Brasil, como disse a nossa vereadora Gilmara. Hoje foi apresentado um projeto onde nós vamos ter a possibilidade de construir um hospital veterinário em Passos, uma casa de passagem para os animais, ou seja, é um avanço gigante na história da nossa cidade. Eu não conheço cidades aqui muito próximas de nós que têm esse tipo de estrutura, então graças a Deus nós estamos tendo a oportunidade de fornecer isso para a nossa população e principalmente dar um auxílio a esses animais que estão em situação de rua na nossa cidade. O projeto ficou fantástico, é um projeto grande, é um projeto ousado, onde nós vamos ter a condição de estar ofertando isso aí, como eu disse, uma referência para todo o nosso Brasil, porque são poucas cidades do Brasil que tem uma estrutura como essa que nós vamos fazer aqui em Passos. A vereadora falou sobre os valores das obras e da origem deste dinheiro. Já o prefeito Diego Oliveira falou dos próximos Passos que serão feitos. Nós já temos o recurso reservado, já previsto no orçamento, né? É uma obra em torno de 3 milhões, sendo que 1 milhão de reais foi eu que consegui trazer para Passos através de emendas, então essa parte orçamentária já está garantida. O local vai ser na Rua Senzala, ali entre o Casarão e o Recanto do Bosque, é uma área do município onde nós disponibilizamos para construção e agora nós vamos para a parte burocrática, que é a questão orçamentária, não é dinheiro, é orçamento e pós isso, a aprovação do projeto dos órgãos internos da prefeitura vai para a licitação e as obras já começam de imediato. O prefeito ainda falou do sonho de trazer o curso de medicina veterinária para a cidade de Passos, para que a nova estrutura possa ser usada pelos alunos. Esse seria um sonho nosso, porque daí casaria muito bem, por quê? Porque nós teríamos um hospital veterinário, onde esses estudantes de medicina veterinária irão poder aí aperfeiçoar, vamos dizer assim, a sua graduação dentro da nossa unidade de atendimento. Obrigado.